Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Dognando, então aqui novamente de novo, outra vez, um ano seguim com vocês, só que agora pra falar aí do novo Brawl Pass. E vamos dar uma olhadinha aí o que esse novo passe aí tem de bom, tanto a parte gratuita quanto a parte paga, inclusive... Exclusive, né? Inclusive a parte do Brawl Pass Plus. E é lógico, em comparação aí com os passos anteriores também, pra ver se ficou melhor ou pior, se compra ou não compra, o que é que eu faço? Pô, então só pra falar tudo isso aí rápido, dar aquela enrolada, falar exclusivo, falar errado, mano, mas rodar assim mesmo, não ter corte, eu acho que já merece um likezão aí no vídeo. E se você for novo aí, já se inscreve, ativa as notificações pra você receber muita informação, muita zoeira, muita novidade e tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars, beleza? Pô, aí que insana ter essa animação aí dessa nova temporada de Brawl Stars. Aí você vira que lá atrás que a treta começou, porque a Colet, Pico Colet, né? Ó, deixou cair uma bombinha do Spike. E ia cair, ó, e o Kit já foi tentar pegar e arrumou confusão com o Coach, mano. Rolou toda aquela treta. Pô, então tá bem da hora. Rolou toda essa confusão aí, o Gus dando risada da treta. E quem vai tá observando tudo isso aí, né, mano? Vai ser o que... Ah, ia, não, pera aí. E antes tem o Boss aqui, né? Rolou toda confusão. Tem o... Tem o Stu Bossão ali, mano. Que da hora, né? Todo mundo culpando o Kit. Tadinho a carinha dele. Tenta pegar ele. O Boss, o Rico Boss, ele tentando pegar a galera. E quem é que tá enxergando ali, né, mano? Os dois irmãos ali. O Larry e o... Putz, mano, já esqueci o nome deles. Que vão tá chegando na próxima temporada também, lá em fevereiro. Então, mano, bem legal essa animação. Se quiser, volta lá no começo ou no próprio canal do Supercell. Tem a animação completa. Mas tá aí, ó. Kitzinho já encontrando com os próximos Braus. Linkando as duas... É... As duas temporadas. Mas vamos lá analisar agora a parte do passe aí. Que é o que todo mundo tá querendo aí. Pra gente ver como que ficou aí. Vamos lá ver, troca. E tá aí. Já começamos aí hoje aí ganhando a 750 Blin-Blins aí. Que foi pela Liga Estelar. Classificação ouro que a gente ficou. E eles estão resgatando automaticamente. Não dá pra você deixar mais guardado lá atrás, cara. Então, você recolha antes. Se você não gosta, igual como eu. Eu não vou deixar mais lá. Porque eu pago pra mim mesmo resgatar. Não quero que o jogo resgate. Mas, enfim. Tá aí as recompensas da temporada passada. E o passezão que a gente tá querendo é esse aí, ó. Saiu os valores. Que é R$39,90. 40 pila pro Brawl Pass normal. E pro Brawl Pass Plus é 55 pila. R$54,90. Lembrando ali que você vai ter, ó. Você vai ganhar também mil vales. Tá? Por tá realizando. Por tá comprando qualquer um deles. Pra liberar sempre praticamente quase qualquer Brawler aí por temporada. Bom, e eu tenho aqui, ó. Eu já recebi aqui, ó. Meu passezão. Você vai lá. Tá ali a notificação. Aquela notificação que você gosta de receber, né, mano. Que é skin, que é paz, que é gemas. E tá aí, ó. Você vai ter... Você tem ali, mano, 8 mil. Você tem além do Brawl Pass, você tem 8 mil fichas, né. 8 mil tickets. Que você já vai pular os patamares. Igual quando você comprava lá na loja. Então, legal disso. Você pegar o Brawl Pass Plus. É que você, mano, já vai avançar em uns patamar, mano. Você já vai pular lá na frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu resgatar aqui pra onde que eu vou. Que 8 são... 8 mil. 8 mil tickets. Deixa eu ver pra onde que a gente vai ir aqui. Olha lá. Patamar 18 já, mano. 17. Deixa eu ver se é no 17, no 18. Ele mostra o 18, mas eu acho que vai pro 17. Olha lá. Já chega... Ah, não. Exatamente no 18 mesmo. E olha o tanto de coisa que já tá liberado pra você tá pegando se você pegar o Brawl Pass Plus. Olha que da hora. Bom, mas vamos comparar em relação aí ao passe passado. Como é que tá? Tá melhor? Tá pior? Vamos dar uma olhadinha. Vamos começar analisando aí a parte gratuita, a parte de baixo aí dos passes anteriores, tá. Antigamente a gente recebia 12 mil, 240 de ouro. 3.350 pontos de poder, 500 vales cromático, 1.120 vales, 90 gemas. A gente não recebia nenhum star drop na parte gratuita. E também ali no final, e lá no final a gente tinha um spoiler de prêmios. Não me pergunte o que é spoiler e aquele restinho que sobra lá. A gente tinha vales, ouro, e foi até diminuindo. E era o que a gente tinha no final. Então isso aí mudou e vamos olhar agora como é que vai ficar a parte gratuita do novo Brawl Pass. Ah, e só lembrando aqui que as recompensas desses passes aqui, elas já estão dobradas, tá. Porque o passe tem um mês, tem a metade do que era o Brawl Pass antigo. Então aqui, esse passe aqui, na verdade, é 8 mil ali de ouro. Só que como são dois, eu tô colocando dois passes, que é o relativo ao que a gente tinha antigamente, certo. Então a gente vai ter 16 mil de ouro nessas duas temporadas, né, essa na próxima. 5 mil pontos de poder, zero vales cromático, porque não tem mais Brawler cromático. Ah, 2 mil vales, vão ser mil por temporada. 100 gemas, aumentou 10 gemas em relação ao passado melhorzinho, né, mano. E star drops a gente tem aqui agora, o que antigamente não tinha. A gente vai ter star drops nesse novo Brawl Pass, no gratuito. E o spoilerzinho, aquilo que sobra lá no final, que quando você fez tudo, acabou os 50 por 70, agora 50 patamares. A gente vai ter star drops, não vai ter mais Vale, ouro, pontos de poder, não vai ter mais aquilo. Vai ser star drops e pode ser lendário, pode ser daquele jeito que é star drops. Na sorte, no Bumbalele, é o que é, veio e, mano, daquele jeitão. Então essa aí, basicamente, na parte paga, deu pra ver que tudo aumentou, né. Foi tudo aumentado, você vai estar ganhando bem mais coisas em relação aí ao passe anterior na parte gratuita. Agora o que mudou mesmo foi a parte paga e vamos pro segunda parte, vamos dar uma olhadinha, ver o que mudou aí na parte paga, que essas aí são duas, né. Vamos lá, galerinha, presta bem atenção aqui, que essa parte é bem chata, mano. É um negócio que dá muito trabalho calcular o valor de cada item, hein, gemas, dá um trabalho amado pra fazer. A parte de bling bling, no antigo era 4.350 blings, né, agora vai pro Brawl Pass normal 4 mil. E se você pegar o plus, 3 mil a mais, ou seja, vão ser 7 mil se você pegar o Brawl Pass Plus, né. Na parte do vales eram 720, vai pular agora pra 2 mil, então bastante, e na parte paga no plus não vai ter vales. A questão de ouro, 5.695, foi, mano, pra dizer 6 mil de ouro, olha isso, véi, que baralhada. E no plus você tem ainda mais 6 mil de ouro, muita coisa, né, mano. Ponto de poder 2.400, ponto de poder foram pra, deixa eu achar o retanto número aqui, ponto de poder aqui, ó, pra 4 mil. E se você pegar o plus, você vai ter mais 3 mil, cara. Bom, sprays e ícones de jogador vão ser a mesma, vão ter 2 aqui, 2 no outro. No passe antigo a gente tinha o Brawler Cromático, a gente não vai ter mais. Mas a gente vai ter as mesmas 9 reações em cada, eram 18 nos passes antigos, agora vão ser 9 em cada. Já totalizando as duas atualizações, né, esse passe e o próximo, então vão ser 18, vai ser a mesma coisa. A gente tinha antigamente a skin do Cordelli de 149, agora a gente vai ter as skins também, que aí no caso vai ser a da Colette, a gente coloca ali o mesmo preço. E só pra você ver ali, então, do passe antigo ia dar 2.553, e no passe novo já dá 4.396. Fora que se você pegar, mano, olha o Brawl Pass Plus, véi, ó, vai dar mais 2.500, ó, viado, ó, é muita coisa, moleque. Não, fala sério, véi. Ó, eu coloquei ali, ó, vamos separar do Brawl Pass Plus, 3 mil de blim blim, 6 mil de ouro, 3 mil pontos de poder, 2 recolors, né, que é da coletezinha, a renta, renta e não pica o colete, né, véi. É, sem gemas, mas o título, o título ali a gente não tinha título, então eu coloquei, cara, eu coloquei 300 ali, 300 gemas do título, e além do mais, eu não coloquei aqui também que vai ter, ô, vai ter Star Drops também ali no Brawl Pass novo, e não dá pra gente contabilizar porque nunca vê, então a gente não sabe o preço, então pode ser bom, pode ser ruim, mas você pode enfiar mais uma baralhada ali, véi, você bota mais uma baralhada de gemas, porque, ô, então, cara, só de somar aqui, ó, 4 e 400 com 2 e 600 vai dar 5, 7 mil gemas, mano, ô, 7 mil gemas se for comprar, então o negócio ficou ainda melhor, principalmente pra quem paga, né, pra quem paga sempre fica melhor, né, então a parte gratuita deu uma melhoradinha, agora pra quem paga, maluco, o bagulho ficou, mano, cê, cê é doido, véi, ficou mais fácil ainda, assim, melhor ainda pra você progredir no jogo, então, se compensa ou não, tá aí a diferença, né, trova. Bom, eu já peguei, já garantei o meu Brawl Pass Plus, e se você quiser concorrer a um Brawl Pass desse aí, a gente vai tá fazendo um sorteio lá no nosso Insta, então se você quiser, tá aí o arroba aí embaixo, e siga a gente aí em todas as nossas redes, que a gente tá sempre fazendo sorteio, seja de passe, ou de skin, ou de gemas, um monte de coisa, procura aí nas nossas outras redes aí, fica de olho, corre, que ainda dá tempo que eu vou fazer hoje à noite, ou no máximo amanhã eu vou sortear esse passe aí nas nossas outras redes, então, se quiser participar, corre lá, procura a gente aí, douginando nas outras, nas ó, nossa senhora, tá difícil de sair, nas nossas outras redes sociais, belezera? É, nossos vídeos, assim, são meio zoeiros, às vezes são meio espontâneos mesmo, sai o que dá na telha, às vezes sem corte, vai com erro, mas a gente vai se consertando e vai se ajeitando no meio do caminho. Mas eu quero saber aí de vocês, se vocês compraram ou não esse passe, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Você acha que tá mais vantajoso? Vai comprar um? Vai comprar o Plus? E eu mais sua frente vou dar uma opinião mais sincera aí, falando aí o que que eu acho aí, qual que vocês devem fazer, fique de olho na gente aí, que eu vou dar uma opinião mais sincerona, o que que eu acho aí, mano, se você quiser saber, coloca aí nos comentários, que a gente já vai conversando e já vai comentando aí sobre esse assunto. E é lógico, se esse vídeo foi útil pra você, não se esqueça de deixar o like aí, compartilha com aquele seu amigo cabeção que faz muito tempo que não joga, e se você for não por aqui, você tá ligado, né, maninho? Ô, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa as notificações, que aqui você viu, tem muita coisa, tem, mano, tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars. E você, molecote ou molecota que tá querendo saber mais aí sobre essa atualização, ou coisas mais antigas do Brawl Stars, como em Curiosidade, tem vídeo novo aqui sobre o kit, falando todos os detalhes sobre ele, tem aqui sobre skins também desse outro lado, então termina esse vídeo, já dá uma passadinha, assiste já a maratona aí na sequência, beleza? Ô, espero que vocês curtam bastante essa atualização e que eu achei que tá incrível, eu tô aguardando vocês aí no próximo vídeo, forte abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho